salve galera do filme total sejam todos bem vindos a mais um vídeo estamos começando mais um vídeo pesadão galera a gente tá indo pra casa mano mas dessa vez a gente comprou uns produtinhos aqui velho vários produtinhos aqui pretinho de pneu cera líquida paninho para lavar o carro paninho para pulir tá ligado e os frisos mano para a gente colocar lá no na gradinha da frente mano vamos ver como vai ficar o vídeo aí demorou então ele para casa vamos acompanhando mais um carro vlog vamos acompanhando aí vão para casa estralando eu sei que tá os vídeos bastante carro vlog vou trazer vídeo do voyage também e logo logo a gente vai estar com o voyageira fazendo os vlogs empesar galera mano então bora para casa vamos parar de conversa vamos curtir o barulhão vamos curtir um rolezinho pesado tamo junto é nóis e fui e vamos dobrar aqui a sacola aqui galera dobrar para ficar filézinha e bora para casa bonezinho vai acompanhar a nós coloca aqui no banco de trás bora para casa né mano e aí é e aí e aí e aí é mais um vidira pesado tchau Espero que fique bom Bora para mais um Vlogzão monstro Para mais um vlogzão monstro Na área Vou baixar os vidros aqui que está calor Vou falar para vocês, o bagulho está calor demais E que reina as férias Né mano O tiozão já viu a câmera ali Já ficou em choque O tiozão viu a câmera Falou, ó a câmera ali O moleque gravando Olha o golfão monstro aí na frente Tiazinha tio, vai, pega Vamos para casa Não sei se eu vou por aqui Mano, acho que eu vou por aqui, tá ligado Vamos Para casa Estralando Chegando lá em casa a gente vai colocar o negócio no para-choque Para-choque não Na grade Vai segurando a moto do tio Pagulho pé hein, você é louco tio Fiquei surdo Vamos para casa aí mano, estralando Muita paz no coração Correndo atrás do sonho Nunca desistindo dos sonhos, tá ligado A gente não pode desistir nunca Humildade Um negócio que me deixa um pouco muito triste É que as pessoas Me olham, me julgam, tá ligado Fala, pô mano, como o moleque está conseguindo essas coisas na vida, tá ligado Mas muitos não sabem Minha trajetória, a correria O que eu passei para chegar Eu acho que as pessoas julgam muita gente pela aparência Entendeu E uma coisa eu falo para vocês Que tudo que eu tenho aqui foi tudo batalhado Tudo honestamente Nada foi passando a perna nas pessoas É fácil mano, você conquistar suas coisas, tá ligado Só você não desistir Ter foco Persistir Ter vontade Correr atrás Buscar Muitos falam que é sorte mano Eu não acredito em sorte Eu acredito em Deus E acredito que Se você correr atrás Você conquista as coisas na vida, tá ligado Então é essa a mensagem que eu deixo para vocês Não importa o estado que você esteja na vida Se você correr atrás Você vai conquistar Os moleque que está chegando no meu canal aí Tem vontade de ter um polo Tem vontade de ter um carro Tem vontade de ter uma moto Mensagem que eu deixo para vocês Que vocês também vão conseguir Assim como eu consegui Só persista no seu sonho Nunca desista Muitos no caminho vão falar Por que você quer aquilo Você não vai conseguir Ignore mano Ignore Vai para cima Finge que Isso aí tem que servir para você de motivação Porque ninguém quer te ver bem As pessoas Às vezes elogiam o que você tem Mas com inveja em cima E isso aí te prejudica demais Isso aí te prejudica demais As pessoas que olham para você Fala parabéns Mas no final está Correndo de inveja lá Das coisas que você está conquistando Só não ligue Não ligue Corra atrás Dê o seu melhor Você vai Vai vencer também na vida Eu tenho fé Todos os meus inscritos aí Deixando toda a paz Todo o esforço Tudo de bom De coração Eu sempre olhei Os carros passando Os polos passando Os carrão Um dia eu falei para minha mãe Mãe um dia eu vou ter um carro desse Não olhei as coisas dos outros Com inveja Sempre olhei com respeito Sempre olhei com Com vontade também de ter De correr atrás E eu consegui Estou conseguindo muita coisa Na vida Graças a Deus Sinalzinho A Honda Civic ali é top Vem velho Você é louco Olha os tios É o maior cara de boyzão Dentro do carro Os tios das motos A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A Honda Civic ali é o maior cara de boyzão A moça do O patente Falou que meu documento não estava vencido É estranho Não está Porque está o mesmo mês Estou até com medo de passar em uma blitz E os caras falam que meu documento está vencido E meu carro ia para o pato Verdade Quanto minuto já deu? 10 minutos Mais um dia Graças a Deus O tiozão fica em choque Cadarzinho aqui, pai Tiazinha vem aí atrás, mano Bolado, então Vem, tiazinha Tiazinha vem aí, deixa eu prazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL